Vamos agora aos números da Covid-19 aqui na Paraíba, tá? O estado que já ultrapassou, vamos lá, a marca dos 131 mil casos da doença. Só nesse último boletim foram registrados 519 novos casos, mais 8 mortos. Olha aí, ó, o boletim. Meu Deus! A Paraíba tem 38% da UTI adulto ocupada e da enfermaria adulto tem 26%. A Grande João Pessoa com 48% e a enfermaria 32%. Já Campina Grande 23%, UTI adulto e enfermaria 13%. No Sertão 48%, a UTI adulto e a enfermaria adulto 33%. A gente pede a você que está me assistindo agora, a pandemia não acabou, gente. Vamos nos cuidar, nos evitar e principalmente aglomerações políticas. Que não vão nos levar a lugar nenhum. Só vai ajudar, infelizmente, a propagar a doença no nosso estado. Olha, confirmadas as...